A ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial acompanha a presidenta Dilma Rousseff em Pretória, capital administrativa da África do Sul. Ela conversou com a repórter Ana Gabriela Salles sobre as ações do Ministério durante o encontro. Bom, ministra, qual a expectativa para esse encontro, essa cúpula IBAS, em relação à sua pasta no governo? Olha, além da cúpula que acontecerá certamente com os chefes de Estado e de governo dos três países, também o IBAS contempla grupos de trabalhos temáticos e nós temos na Sepira especial interesse na questão de gênero, que é um tema que dentro do próprio IBAS, enquanto sociedade civil no passado eu já acompanhei e eu acho que tem um potencial muito grande para se trabalhar no Brasil, considerando principalmente o interesse das mulheres negras. E quais os principais desafios dessa questão de gênero no Brasil e também nesses outros dois países que se unem aos interesses brasileiros? Olha, dentro do IBAS você tem várias comunalidades e interesses mais amplos de atuação no plano internacional, mas também internamente os países têm similaridades muito grandes naquilo que se refere ao fato de serem economias que são consideradas emergentes, mas também sociedades que ainda apresentam desigualdades sociais muito fortes e portanto devem ter, terão muito a trocar do ponto de vista da tecnologia social necessária para a superação das desigualdades étnicas, de gênero, etc. Obrigada pelas informações, ministra. Bom, lembrando que a quinta cúpula IBAS acontece amanhã aqui em Pretória. Legenda Adriana Zanotto